Então rapaziada, Borussia Dortmund contra Barcelona, pode vir. Os dois que ganharam. Ó, da segunda rodada em diante, vai ser cinco minutos cada tempo agora, só a final, senão vai demorar muito. Antes tava sendo dez minutos cada tempo, agora vai ser cinco. Barcelona contra Borussia rapaziada para passar se cumprimentando para passar se cumprimentando a respeito da coisa com seus rivais por você adora que venceu Real Madrid é o Madrid maior da Europa mas contra o gol vamos ver se eles vão vencer agora o Barcelona aqui são os dois líderes Barcelona que você tem que dizer Iago você tá estreando na Pro do Champions como é a sensação de jogar uma Champions League aqui no canal de reproduções é bom né a expectativa é ganhar vamos aí né vamos tentar conseguir a vitória é isso pode ir mascote domina tenta lançar time do Barcelona que fez uma excelente excepcional estreia contra o Manchester E-City virajar olho soltou mascote mascote trabalho com Iago e a tempo a gente bem demais é o gelado e aí E aí E aí E aí o Iago lançou índio bloqueia lá é que golpa acabou sendo errado falo o fim O Birajara dribla diretamente para fora Será que o Borussia consegue superar esse Barcelona, rapaziada? Barcelona, como vocês viram no primeiro jogo Eles mostraram um futebol excepcional O Birajara Tentou, soltou, golaço Mascote faz 1x0 para o Barcelona Tá difícil de... É, pode, pode Não, o Indy tem que ir para o gol, o Indy vai para o gol É isso O Birajara pode ir na linha porque o Birajara 2010 Só esse jogo está, Birajara 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 Continua Solta no mascote Calma Uma Dona Alt Bien Principal InS Jah E a Jugolat Nos forgolat E lá 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 O Mini é mal, faz 2x1 para o Barça. Luquinha, solta no Pernilão, que solta no leque, gol. Próximo jogo, Manchester City contra Real Madrid. Luquinha, pedala, corta o Iago. Luquinha, partindo para dentro do Barcelona. Lateral do Borussia Dortmund, acho Iago bem demais na marcação. Luquinha, já olha para o leque, gol. Prefere lançar Pernilão, o Mascote, vem demais, tira. Luquinha, bate o sol. Uma defesa embaixo do sol. Luquinha, domina. Já cortou, bateu de esquerda. Pega no Mascote, não saiu o Pernilão, pode rolar. Chuta para fora, nem sai pela linha de fundo. Lateral do Barcelona. Pró do Champions, pegando fogo. Mascote, faz o lançamento. O Birajara! 3x1! Barcelona carimbando sua classificação para a final. Mascote, Iago perde. Que bate lindo, Mascote, Iago domina a categoria. E faz 4x1, peça na Cataluña. Barcelona destruindo o Borussia Dortmund. 4x1. Perde logo. Vai sair jogando. O Birajara rouba o corquinho. Birajara pedala o Luquinha, bem demais na marcação. Alec, gol, tenta acelerar. Calma, Alec, gol, calma, Alec, gol. Luquinha. Escapa no meio de 2, Iago. Sobrou o Luquinha. Iago, tiro, Birajara. Segue o jogo, segue o jogo. Foi nada, foi nada. Nem põe, não parou, não. Pernilongo. Escapa lateral do Barcelona. Lateral do Barcelona. Pernilongo, olha no Iago. Iago devolve. Birajara dentro lateral do Borussia. Ah, foi mal. Mas você fala direto comigo, pô. Ou sei, dá um gritão mesmo, tá assim. Alec, gol, soltou o Pernilongo. Gol lá. Quatro é dois. Ele não vai botar o Borussia e volta no jogo. Último minuto, primeiro tempo, hein. Último minuto, primeiro tempo. É, é mais rápido agora, os dois últimos jogos. É cinco minutos agora. Alec, gol. Vai diminuir. Foi falta hoje, Elay. Foi falta, Elay. Não foi falta, não foi falta. Não foi falta. Eu perguntei o auxiliar lá e não deu nada. Foi só pressão. Foi só pressão. Quatro a três, quatro a três. O Borussia tá chegando, rapaziada. Já tá no último minuto, primeiro tempo. O tempo tá parado, o tempo tá parado. O que você tá achando essa produtinha, pra você mais aí? Tá achando bom, mas só que você tá rachando. O que fizeram com o seu pé? Não, não, não. Só você me tirar a sangue do meu dedo, mano. Tá saindo mais, mas só que eu já me fiz. Pode ir. Pode ir. Mascote, sai jogando. Barcelona leva um susto. Será que o Barcelona, será que o Borussia vai virar? Índio. Lançou. Berni Longo domina. Solta no Alec, gol. Diago, lança. Luquinha bloqueou. Bateu. Sol defende. Sobrou o Alec. Gol, escutei. O lançamento. Alec, gol. Quinta um pouquinho boa. Não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Segue, segue. O juiz é lá, juiz. Não é você. É lá, é lá, é lá. Segue o jogo. Não, só se for muito escandaloso. Tá sem ar, não dá nem pra abrir direito. Vai acabar. Último lance, primeiro tempo. Último lance, primeiro tempo. Alec, gol. Acelerou. Bateu. Gol. Não, mas que acaba. Não, mas que acaba. No primeiro tempo, o Borussia corre atrás. Ele consegue empatar no jogo difícil. 4 a 4. Alec, gol. E passa o jogo. E o time do Barcelona, rapaziada, levando um susto. Não conseguindo segurar, por enquanto, o Dortmund Borussia. Próximo jogo, Real Madrid contra a Manchester City. Um clássico europeu. Que vai pegar fogo demais. Ô, gelado, gelado. Tem ação aí? Pode ir? Pode ir. Rolou o segundo tempo. De 4 para o Barcelona, 4 para o Borussia Dortmund. Luquinha, cortou, deixou a perna de longo. Que veio pra linha aqui pra dar comparação com o Birajara, que é 2010. Sol, lança. Luquinha dominou. Bateu só o defesasso com o pé. Birajara, o craque do Barcelona. Tenta escapar. Luquinha rouba. Alec, gol. Deixou. Luquinha tá cara a cara pra fazer. O Birajara volta bem demais. Luquinha lança. Agora já tava fora. Luquinha, Alec, gol. Pé de atrás. Luquinha soltou. Alec. Alec, gol. Tenta deixar. O Birajara. Alec, gol. Bloqueou, deixou. Luquinha, o Birajara pisa no coquinho. Não saiu em cima da linha, em cima da linha. Alec, gol. Bateu, sol. Alec, gol. Protege. Dois em cima dele na bola, na bola, na bola. Luquinha bate gol. Da virada do Borussia. 5x4. 5x4. Dois em cima do Borussia o impossível acontecendo, rapaziada. Barcelona que está vencendo de 4x1. Aquela vez virou contra o PSG hoje. Eles vão sentir o sabor de sofrer uma virada. 13x4. 5x4. 4x4. 4x4. 5x4. 5x5. 5x4. Vocês viram rapaziada Pode até falar que vai ficar super longo Vim pra linha Mas pra ficar comparado Pode ver que o jogo tá equilibrado Agora se fosse o índio Não ia dar E o time do Barcelona Mascota 2011 Iago 2012 E Virajá 2010 Borussia Alecão 2011 Luquinha 2013 Pernilongo 2010 O índio é 2014 O passo pra trás Índio salva Índio olha o jogo Deixa no Pernilongo Pernilongo vira no Luquinha Luquinha Pernilongo passou Passa e link pra ele Pernilongo Alec gol lá atrás Voltou Pernilongo Gol 6x5 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 Então tá 5x Barcelona tá ganhando gol Barcelona tá ganhando gol Pode ir Let's go Acelerou pra fora Luquinha Luquinha faz virajá voar Pernilongo Na trave Na trave Tá deixando o cara lá sozinho Tá deixando o capaceito sozinho Barcelona lança Luquinha roubou Pra empatar Agora soltou Pernilongo Virajara solta no mascote Mascote devolveu Virajarinho Desporra pra dentro do gol Pernilongo Pernilongo deixou Alec gol Pernilongo tá livre O chute Escutei Alec gol Rolou Pernilongo Escutei de novo Alec gol É só pênalti Pênalti Mão tendara Mão tendara Aí mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo Galinho Aqui Pode ir Pera aí Pera aí Pera aí O Virajara Saiu jogando De quem que é Gelato De quem que é Gelato Pernilongo Lança na Alec gol Pra virar o jogo Alec gol Portou Pernilongo Tá na área Luquinha atrás Legol Falou Doideira Lateral do Borussia Aqui Let's go Let's go Rolou Luquinha Cerca aí Luquinha Passa Luquinha Let's go Pediu Mascote Rola no Iago Iago Lança Mascote Tenta Leque gol Lança Virajara Volta Soltou Mascote Devolve Virajara Desse goleiro No chão Dois minutos Dois minutos Fia bateu Tá valendo Tá rolando Mascote Passou Virajara Passou De passagem Bateu Golato Virajara Pode ir Leque gol Rola Luquinha Acelera Bate O Virajara Faz mais Um gol Dez Alec gol Deixando o pernilongo Pernilongo Acelera Bate Sol Virajara Pernilongo Dividindo com ele Tira de metro Barcelona Tira de metro Rapaziada Não sei se tem um time Capaz de parar Eles não Conta Luquinha Alec gol Pedindo Luquinha tenta o passe Lindo pra pernilongo O Virajara Faz mais um gol Décimo Décimo primeiro gol Último minuto do jogo Pernilongo Acelera Alec gol Tá na área O passe Alec gol Errou Alec gol Perdendo gol De inacreditável Luquinha domina Iago em cima dele Não saiu Luquinha Escapa de um Escapa de dois Tenta Virajara em cima Luquinha deixou Pernilongo O Virajara Será que vai ter coragem Virajara sem olhar Vai acabar o jogo Tá acabando Tá acabando Pode ficar em Real Madrid Site aí Fica aí de uma vez 12 a 7 Alec gol Ultimulante do jogo Ultimulante do jogo Ô Samuel Vai lá Samuel Acabou Fim de jogo Rapaziada Barcelona Massacre Borussia Dortmund Parecia que ia ser Um jogo equilibrado E agora teremos Gelado em ação Mini Messi Raul Não, não O mascote Mas vai ser jogador Não, é mesmo time Você vai jogar na linha Para mano Para Tem que aceitar Os caras jogou É Então tem que aceitar Vambora Na linha não dá mais não Acabou Quem vai para o time dele Estão na linha Não, não É o time que estava É o time que estava Gelado Mini Messi Raul O Samuel é da idade Do gelado Samuel 2011 Gelado 2011 Raul 2012 Heitorzinho 2013 ITJ 2013 Mini Messi 2015 Tá reclamando de que E aí